Já chegou a um nível bacana em The Witcher 3 e não sabe mais como avançar? Como continuar evoluindo de forma rápida? Sei lá, seu personagem demora muito pra upar? Definitivamente você precisa ver esse vídeo comigo. Vem! Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com The Witcher 3 e dessa vez com um glitch bem interessante pra aqueles que já estão avançados e não conseguem progredir mais com aquela facilidade do início, né? A gente sabe que depois de um certo nível a coisa pega, mas há um meio aí bem legal de continuar subindo sem perder muito tempo, beleza? Não é algo novo, tá? Não é uma coisa que eu inventei, isso já existe há muito tempo no jogo e claro que eu faria uma versão pra galera da minha comunidade. Mas existem alguns requisitos, pessoal. Você precisa estar avançado no jogo, claro, até porque se você não tiver num nível elevado não vai conseguir cumprir a proposta aqui. E pra você já tem um vídeo no canal pra que você consiga ganhar XP rapidão como iniciante. O link tá aqui no cardzinho que tá passando, é só você clicar lá e ver, beleza? Outro requisito obrigatório é ter instalado a DLC Blood & Wine, porque o glitch acontece em Tucson, beleza? O vídeo foi gravado na versão 1.60 do jogo pra Playstation 4 em 2020, tá? Testa aí na sua plataforma e versão. Funcionando, deixe seu recado pro pessoal aqui no espacinho de comentários pra que todo mundo, né, esteja ciente. Não funcionando, avise também. Bom, se você já tá jogando Blood & Wine e explorando todo o mapa, né, com certeza já se deparou com uma das fortalezas mais bem guardadas do lugar. A Base Anseática. Ali, pessoal, simplesmente é um dos lugares mais perigosos pra quem acabou de chegar na região. Então, regra básica aqui, você não precisa chegar ali na base com aquela build estratosférica de hit-kill, não, tá? Mas não vai chegar lá também todo mulambento que vai tomar uma coça majestosa, Fiote. Então, se prepara, tá? Gravei o vídeo no nível 47 e os inimigos apareceram pra mim em níveis 40 e 48, tá? E por isso, né, eu preparei aí o melhor que eu tinha naquela hora. Vou mostrar minha build pra vocês, mas não precisa ser igual, pessoal. É só um norte mesmo pra que vocês possam se orientar, beleza? Eu tô usando a armadura de sangue Rengite por conta do seu atributo especial, né, que cada peça equipada recupera 1% da sua vida assim que você derrota um inimigo. No meu caso em específico aqui, eu tô usando 5 das 6 partes da armadura e por isso, quando eu matar um inimigo, eu vou receber 5% da vitalidade no personagem. Quem ainda não tem essa armadura, não sabe como pegar, postei no canal o vídeo e o link também tá passando aqui no cardzinho, tá? Também tô usando, pessoal, a espada do próprio set Rengite e nela eu apliquei o óleo veneno do enforcado superior, que me dá 50% a mais de dano contra os humanos. Obviamente que vai fatiar aqui feito faca no queijo quente. E também fiz na arma o encantamento de nome Rompimento, pra que o efeito da habilidade Expira fique ainda mais destrutiva e tenha um alcance melhor. Na armadura, galera, eu usei o encantamento Deflexão, que faz com que todas as flechas lançadas contra mim sejam rebatidas automaticamente. Isso é essencial aqui, porque vamos encarar diversos arqueiros, e a gente não quer que esses caras interrompam o nosso ataque, certo? Pois bem, também tomei algumas poções pra conseguir um efeito desossador, e vocês vão ver aqui abaixo, né, eu vou colocar na edição o nome de cada uma delas. Último detalhe antes do ataque, pessoal, vejam aqui, ó, estou no nível 47 e com apenas 452 de XP pra conseguir o próximo up, tá? Anotem esse número. Bom, eu tô preparado, e se você também estiver, é só adentrar e mostrar pra eles toda a nossa fúria! Cara, olha isso! Olha isso! Muito bom! Show! Em somente 14 segundos, acabamos com todos os inimigos da primeira leva. Sinal que a build não tá de todo mal, né? Vejam que eu nem mesmo usei o painel de mutações aqui. Legal! A ideia, pessoal, é basicamente acabar com quase todos os inimigos do lugar. Eu digo quase, porque tem um que a gente não pode matar, e logo mais pra frente eu vou explicar. Antes de a gente pegar o restante do pessoal, vale a pena vir até aqui pra dar aquela melhorada de lei no equipamento, né? Se tá aí, por que não, né? Agora, só enfrentar os demais. Bora! Esse é o local onde a massa vai chegar, chegando mesmo pra cima de você. Mas se você usar aí o espira, como eu indiquei, cara, mamão com açúcar. Velho, não tem graça! Não tem graça! Alguns dog-dog também vão aparecer. Saca só a quantidade de NPC chegando, pessoal! De boa, né? Viram que o arqueiro mandou uma flecha na gente e ela foi repelida pela armadura automaticamente? Então, é o efeito da deflexão. O encantamento. Vem pra cá, safado. Pronto. Detonamos todos da segunda e terceira leva, mas ainda tem uns perdidos dentro das ruínas. Vamos lá buscar. Esses inimigos com escudo são os mais chatos. Geralmente, eu derroto esses caras no contra-ataque, saca? Mas se eu não me engano, tem aí uns lances pra atravessar e tal. Mas enfim, o método não importa. Só derrote. Continue subindo, que existem mais dois pra apanhar. Um inimigo com escudo e outro com martelo. Seguinte, galera, ó. Ali em cima, né? Tá o último inimigo. E é ele que você não pode enfrentar. Não vá lá, tá? Isso porque ele é o mini-boss do lugar. E se você matar o cara, todo lugar vai ser tomado por aliados. E a coisa não vai rolar, tá bom? Pois bem, chegou aqui, desça tudo novamente até chegar no ponto de viagem rápida que fica à frente da fortaleza. Assim que você estiver voltando, você vai encontrar com alguns cachorros também. E não desvia, não. Pegue todos eles. A ideia é ganhar XP por NPC derrotados, pessoal. Então, por isso, não deixa ninguém sobrando mesmo, tá? Vejam que nessa primeira investida, de 452 que tínhamos, subimos pra 852, caras. Um aumento de 400 XP brincando. Obviamente que se o seu nível, né, for ainda menor que o meu, a quantidade de XP a ganhar vai ser maior cada vez que você entrar aqui e derrotar esses malacres. Mas peraí, como assim? Você já matou todo mundo. Como cada vez? Pois bem, pessoal. Aqui que entra o glitch, tá? Acesse a viagem rápida, né, o ponto de viagem rápida, e vá pra qualquer outro lugar do mapa. No meu caso, eu vou até pra outra região, mas você não precisa se você não quiser, tá? Eu já testei e foi possível viajar pra mesma região, outro lugar só, e funcionou do mesmo jeito. Bom, chegando na região que você escolher, volte pra mesma fortaleza. Adivinhem? Todos os inimigos darão respawn, caras. Todo mundo volta e você vai poder repetir o procedimento quantas vezes você quiser. Olha aqui, meu, incrível. Bora! Bora! Pessoal, eu repeti três vezes, né, esse procedimento e saca só o resultado. De 452 que tínhamos lá no início, fomos pra 1.668 de experiência, mano. Um aumento cavalar de 1.216 XP. Preciso falar alguma coisa? Não, né, cara? Vale lembrar também que dá pra você lutear tudo depois, viu? Já vira aí meio que um farmzinho de dinheiro infinito também, porque só nessa brincadeira eu consegui ganhar, galera, 5 mil só com as vendas dos itens que eu peguei fora, as moedas em si que ficaram ali caídas no chão. Então, é show, né? Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da dica de hoje, tá? E se ainda não deixaram um like monstro no vídeo, corre que dá tempo, tá? Eu super agradeço, galera. Comentem também o que vocês acharam, tá? Se isso beneficiou o gameplay de vocês de alguma forma. É muito bom receber o feedback positivo, tá bom? Da mesma maneira, se tiver alguma coisa errada e tal, falem. Que é, cara, é imprescindível vocês comentarem pra gente sempre melhorar o conteúdo que a gente posta aqui, tá bom? Não se esqueçam de seguir o Lil nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição, tá? Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Aproveito pra reforçar o convite da galera que ainda não participa do nosso grupo no Telegram. Tá cheio de maninho e maninhas lá pra gente trocar ideia, discutir, não só sobre The Witcher 3, mas sobre, cara, Any Games, tá? Vai ser um prazer trocar essa ideia com você também, beleza? Link na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho